E olha gente, bandidos estão enviando mensagens via WhatsApp se passando por funcionários do INSS, sabe pra quê? Pra quê? Pra aplicar golpe. Quem traz informações pra gente é a minha querida Day Oliveira. Oi Day, como que tá funcionando e qual é a alerta que a gente faz pro nosso público, né, pra nossa audiência e pra tomar os devidos cuidados pra não cair na lábia desse bando de sem vergonha? Olá mais uma vez, Rude. Olha só, os golpistas, eles costumam entrar em contato com os segurados prometendo benefícios atrasados. O problema é o seguinte, é que ao prometer esses benefícios, falsos benefícios, eles pedem que o segurado transfira uma quantia em dinheiro. E claro, o segurado perde essa quantia que transferiu e não recebe nenhum benefício que estava atrasado, porque geralmente quem entra em contato não é funcionário da Previdência, não é funcionário do INSS. Então, os segurados costumam receber ligações via telefone, mensagens via WhatsApp e até mesmo mensagens via e-mail. A Previdência Social alerta para que as pessoas não transfiram nenhuma quantia, porque de forma alguma a Previdência faz revisão de algum benefício atrasado e solicita que a pessoa transfira dinheiro antes de receber esse benefício. É comum pessoas recebendo valores atrasados, fazendo revisão de benefício, mas em momento algum existe a possibilidade dele transferir dinheiro para poder receber um valor ainda maior. Então, é muito importante que quem é segurado, aposentado, pensionista do INSS, fique alerta, porque perde dinheiro, fornece dados pessoais, podendo até mesmo ter os dados clonados e a situação ficar muito pior e dá uma dor de cabeça muito grande, viu, Rody?